Música Chegou o mês de novembro e neste mês as coisas mudam um pouco e a cor também, a cor deste mês é azul porque novembro azul é uma campanha aqui no Brasil muito conhecida de combate ao câncer de próstata e da conscientização, a gente precisa falar sobre isso porque é uma doença que aflige ainda muitos homens em todo o mundo, então a gente destaca, vamos falar sobre isso para não ter nenhum preconceito e a saúde ficar em primeiro lugar porque a gente sabe que quanto antes é diagnosticado este câncer, maiores são as chances de cura Então mulherada, fica no pé aí do marido, tá certo? Para fazer todos os exames preventivos e vamos colocar aí a saúde em primeiro lugar e a Santa Fé apoia essa causa Música 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 Música